E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer várias ideias pra vocês reciclando garrafa pet porque é uma coisa que eu acho super importante hoje no planeta, é a gente reciclar objetos e a garrafa pet é uma coisa que é muito usada por todos nós e é uma coisa assim que no meio ambiente demora muito tempo pra se decompor e dá pra fazer muita coisa legal com as garrafas que eu vou mostrar hoje aqui nesse vídeo pra vocês então eu espero que vocês gostem das ideias e vamos lá pro vídeo! Essa primeira ideia com garrafa pet é como se fosse uma horta vertical olha só quantas garrafas ali sendo aproveitadas aqui tá plantando flor, mas você pode plantar o que você preferir, tipo temperos de cozinha, enfim flores também fica lindo, né gente? Mas olha só que legal, são várias garrafas cortadas ali, aquela parte de cima apenas e foram feitos vários furinhos assim, dois embaixo, dois em cima, pra passar as cordas e eu achei muito legal, muito bacana essa ideia e fica super lindo também numa parede assim de fora da casa, no cantinho assim do jardim até pra decorar, fica bem bacana e é claro, reaproveitando as garrafas Essa outra ideia aqui também eu achei muito legal, são plantando várias flores em um pallet de madeira mas você pode super fazer com as ripinhas de madeira, isso aqui ó opa! Ó, isso aqui é uma ripa que você encontra em materiais de construção e isso aqui é uma mata junta você coloca isso aqui, quatro desse e depois as mata juntas parafusando, fazendo como se fosse um pallet e depois parafusa as garrafas, aqui vocês estão vendo que a pessoa pintou as garrafas com uma tinta azul e ficou bem bonito pra decorar aí essa parede e eu achei muito legal essa ideia Outra ideia super legal aí com garrafa pet é essa aqui como se fosse porta caneta, porta lápis de cor pra decorar quartinho de criança também, fica super lindo muito legal a ideia, apenas cortada aqui tem garrafinhas menores e as de dois litros ali achei linda demais a ideia, super bacana e super fácil de fazer Mais uma ideia pra guardar lápis também outra ideia muito legal é o bichinho com EVA, você pode colocar ou procurar o bichinho molde no Google do bichinho que você preferir e passar pro EVA e colar em cima das garrafas ali pra guardar lápis de cor ideias pra fazer em escolas também, eu achei super bacana a ideia Ah, eu separei essa ideia aqui, é uma ideia de Páscoa mas lembra desse vídeo e volta aqui na Páscoa a pegar essa ideia super legal, o coelhinho ali em volta, eu vou deixar também o molde do coelhinho pra vocês fazerem na Páscoa, quanto que é a Páscoa? Já passou né? mas a Páscoa que vem vocês fazem essa ideia aqui muito bacana, o coelhinho feito em EVA e depois uma palinha ali dentro da garrafa pet e você pode encher de docinho também e eu achei demais a ideia uma ideia super legal também, feito com garrafa pet e com zíper gente esse zíper você encontra em lojas de armarinho eu já fiz essa ideia aqui no canal faz muito tempo que era uma ideia de volta às aulas e você vai apenas cortar a garrafa pet ali e colar o zíper e é só isso é uma ideia muito fácil vocês estão vendo que tem ali um menorzinho pra guardagens de cera dá um pra canetinha, um pra lápis de cor e é muito legal e é uma ideia muito legal reciclando aí as garrafas essa ideia aqui eu achei super fofinha também que são é tipo um porquinho de garrafa pet, como se fosse um cofrinho foi cortada a parte da frente da garrafa pra fazer o focinho e a parte de trás ali pra fazer o traseiro do porquinho foi encaixada as duas e é encapado com EVA e a frente ali também toda com EVA e os olhinhos são aqueles olhinhos que você encontra em armarinhos, em papelarias é super baratinho o parzinho e é só colar ali e já fica lindo olha que ideia mais fofa, gente, pra plantar uma suculenta apenas um pedaço de garrafa pet pintada colado esses dois olhinhos que eu falei e feito uma boquinha com canetinha permanente já tá pronto aí um vasinho super lindo reciclando outra ideia super linda que eu achei nem parece garrafa, parece um vasinho de vidro transparente é uma garrafa transparente, obviamente e depois a pessoa colocou pedrinhas brancas e terra assim em camadas e plantou a suculenta e fica lindo ficou lindo demais essa ideia, super adorei outra ideia também reciclando já um CD arriscado e a garrafa pet é essa aqui ó você vai cortar a garrafa que a pessoa cortou em ondinhas como vocês estão vendo e colou o CD ali embaixo pra ser o suporte né pra garrafa não cair e fica lindo, como se fosse uma tacinha assim você planta uma florzinha e já era essa outra ideia aqui que eu separei pra vocês eu achei muito legal também, bem criativa são vários fundos de garrafa aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fundos de garrafa a pessoa decorou tudo ali e depois colocou em volta de um cano assim como se fosse uma escadinha redonda dá pra colocar doce, bala eu achei muito legal a ideia e essa outra ideia aqui que eu separei pra vocês olha que legal gente eu achei demais como se fosse um porta joias porta bijuterias, anéis e feito com fundo de garrafa também muito criativa a ideia, achei muito legal vocês estão vendo que a última ideia lá de baixo tá virado pra cima né, pra segurar e as outras ali com fundo mesmo pra colocar brinco, anel e tudo colocado em um pedacinho de ferro achei demais essa ideia muito, muito, muito criativa essa ideia aqui também muito legal pra plantar temperos é, a pessoa pegou esses pedacinhos de madeira e serrou com aquela serra copo que é uma serra redonda encaixou os litros ali ó fez dois embaixo e um em cima e ficou como se fosse uma escadinha assim pra plantar temperos muito criativo mais uma ideia aqui pra colocar na parede olha só a pessoa fez novamente um quadradinho com madeira com as ripinhas que eu mostrei lá atrás pra vocês e ali na parte de cima ela colocou o fundo do litro e na parte de baixo ali a outra parte né, da garrafa que sobrou eu achei demais a ideia ali dos ladinhos aquelas flores caídas também muito bacana e muito reciclável essa ideia aqui dos Minions eu achei muito legal eu imagino que seja um peso de porta assim tipo pra segurar a porta eu imagino que seja isso foi a única coisa que passou na minha cabeça mas eu achei super legal a ideia de fazer com os Minions né porque eles são assim meio redondinhos parecidos e eu achei lindo também essa ideia aqui super bacana gente pra pendurar em árvore como se fosse uma casa de passarinho assim pra você colocar no seu jardim eu achei lindo demais ficou parecendo uma casinha de fada sabe a pessoa cortou a tampa aquela parte assim do litro e a parte de baixo encaixou uma na outra e pintou fez várias decorações fez uma portinha ali eu achei lindo demais uma ideia muito legal pra colocar comida pra passarinho pra passarinho solto hein não me prendam passarinhos dê comida pra ele mas deixa ele solto aí no mundo porque eles nasceram pra ser livres então achei muito legal assim pra você que alimenta pássaros a ideia bem bacana apenas cortar o litro e encher ali de comidinha pros pássaros uma ideia legal pra quem faz crochê eu garanto que aqui algumas mulheres que me acompanham fazem crochê pra você colocar a linha ali ó dentro do litro pra não ficar aquela bola de lã jogada pela casa você coloca ali dentro e vai só puxando e fica bem prático não fica aquele fio assim esparramado pela casa outra ideia também pra reaproveitar esses garrafões maiores de água acho que esse aqui deve ser o quê? uns 5 litros é pra colocar sacolinhas de mercado que você usa pra jogar o lixo coloca dentro assim do garrafão e vai puxando ali pela pela boquinha dele que fica uma ideia bem prática aí pra guardar as sacolas além de reciclar ali a garrafa olha só que legal gente essa ideia aqui eu salvei de uma pasta de uma guria lá do Japão e ela tipo assim cortou dois fundos de garrafa encaixou e colocou ali o arroz macarrão feijão eu achei assim também bem criativo a ideia utilizando as garrafas há uma ideia muito bacana pra quem tem criança né que sempre tem brinquedo essas pecinhas jogadas olha só que legal cortar a parte de cima ali da garrafa amarrar duas cordinhas né fazer dois furinhos ali em cada lado amarrar a cordinha e coloca todos os brinquedos ali dentro é uma ideia assim que além de ajudar a organizar melhor aí os brinquedos já vai estar reciclando a garrafa também essa é uma ideia aqui que não é muito reciclando a garrafa mas eu achei super útil porque acho que todo mundo tem uma pia assim que sofre que o balde não cabe e olha só que legal gente você faz um furinho na garrafa e daí como vocês estão vendo aí coloca encaixa a garrafa ali na torneira e vai cair no balde do chão eu achei muito prática a ideia achei demais adorei essa ideia aqui nunca tinha imaginado isso porque geralmente tem pia que o balde não cabe e tem mangueira que não encaixa na torneira então essa ideia aqui eu achei demais nunca tinha passado pela minha cabeça e eu gostei bastante resolvi compartilhar com vocês também e para finalizar eu queria mostrar esse vasinho aqui que pode servir tanto como porta caneta ou vaso de flor tem vasinhos de todos ó esse azulzinho aqui do canto feito com um litro de amaciante com garrafas maiores e você pode aí decorar como você preferir então gente tem muito mais ideias com garrafa pet se vocês gostarem desse vídeo eu posso trazer aqui uma parte 2 para vocês eu espero que vocês gostem tá não esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui seja muito bem vindo não esqueça de deixar um like aqui que isso me ajuda tipo muito como eu sempre falo nos vídeos de dicas eu deixo uma pasta aqui com o link de todas essas imagens para você entrar e salvar e se inspirar melhor conseguir olhar melhor dando zoom e tudo mais ok eu aguardo vocês no próximo vídeo um beijo e até o próximo vídeo haha e aí